Então, queria dar uma boa tarde a todos. A gente vai começar hoje o que a gente chamou de workshop, porque é para ter uma interação, tanto do público quanto com os professores aqui, porque a gente vê, em grande parte dos alunos, uma grande dificuldade para fazer a transposição didática e uma grande preocupação de, por exemplo, eu vou chegar em tal sala de aula e vou ficar nervoso porque eu não sei exatamente como é que eu introduzo isso assim. Então, esse workshop de hoje é voltado para isso. Eu queria agradecer também todos os colegas e pessoas presentes hoje. E a gente então está aqui com o professor Nicolai e a professora Priscila que vão fazer o workshop de hoje. Bom, boa tarde a todas e a todos. Não nos avisaram que era um workshop, não, tudo bem, não nos avisaram. Bom, em primeiro lugar eu queria parabenizar todos os alunos que estão envolvidos na organização da Semana Acadêmica. Eu estava conversando com o Ricardo essa semana sobre isso e como o Ricardo... Ah, é que eu me esqueci, no fundo dá para me ouvir? Eu tenho que falar mais alto, não me dei conta que... Não, é que eu estava falando tonto só para... Se eu deixar aqui, eu falo no lugar que eu estou aí e ele discute. Ah, está pegando? Ah, tá, eu estou ficando surdo aqui. Bom, eu deixo que nessa distância eu projeto a voz. Ok. Bom, eu falava com o Ricardo então essa semana e... Tanto esse evento, tanto é o evento organizado por exemplo da pós-graduação, acho que tem sido, foram, tem sido, ser um sucesso, muito bem organizado. Agora seja uma maratona de ativismo aqui. E também dizer que eu estou muito feliz em participar dessa mesa. Eu tive a oportunidade de participar de outras semanas acadêmicas, como alunos. E já que a Milena estava sendo... Eu fiquei nervosinha, mas a última delas, eu acho que foi um fracasso. Na primeira, acho que eu falei sobre o que eu estou, eu estou muito comentado e misturado, mas depois sobre se a pessoa que eu queria algo a dizer para a política. Eu fiquei nervoso, no meio, eu travei, eu parei de falar. Enfim, isso é uma parte importante que vocês saibam também dessa espécie de criar o costume de falar com vocês, de apresentar coisas para os colegas de vocês. Então essa vai ser a primeira vez que eu vou falar de um tema que também é caro para mim, que é a transposição didática. A primeira vez que eu vou fugir dessas áreas que eu pesquiso com mais atenção, que é filosofia política, e mais especialmente filosofia política contemporânea. Eu digo isso também para agradecer o convite, porque é um prazer que a pessoa cresceu. Eu vou ter uma pegadinha para ela durante a exposição. Eu já disse que ia ter, depois eu desisti, voltei, vai ter, mas eu lembrei de um fato novo. Um fato novo. Mas antes disso, eu só queria fazer uma consideração geral sobre a semana acadêmica, das apresentações que eu tenho acompanhado, as que eu não consigo acompanhar, a gente escuta o rabo de olho, vai pegando coisas um e outro. Eu acho que tem sido um momento importante para a gente discutir, afinal de contas, o que é fazer filosofia. Isso não tem sido feito no vazio, essa discussão não tem sido dada no vazio, ela tem sido feita com base em uma discussão sobre o currículo e também com base em uma espécie de BR. O que significa para os professores fazer filosofia política? O que significa para os professores fazer filosofia? O que significa fazer pesquisa? E quais são os impactos do modo como se vê a natureza da filosofia para a licenciatura e para o ensino de filosofia? Essa reflexão vai ter reflexos não só sobre o modo como nós teremos que ver o ensino de filosofia no ensino médio, mas eu acredito que tem tido um impacto também sobre o modo como nós temos visto a nossa atividade de ensino no ensino superior. Então eu acho que esse tem sido um traço muito importante da semana acadêmica. Certo? Em segundo lugar, eu queria dizer também que, como a Milena já adiantou, isso é uma oficina, então não esperem uma apresentação filosófica, não vai ter uma discussão sobre temas de filosofia, sobre conceitos de filosofia, tampouco vai ser uma discussão sobre filosofia da educação ou sobre uma meta-reflexão sobre técnicas de ensino. Não é isso que, conversando com a Priscila, nós pretendemos fazer. Em alguma medida, aqueles que são meus alunos no seminário de ensino vão ouvir muitas coisas que já estão ouvindo o semestre inteiro. E, de outra parte, eu também pretendo, de algum modo, dialogar com as coisas que eu ouvi aqui. A fala do Rafael sobre a atividade de pesquisa em filosofia como uma atividade de exercício incessante, escalada de montanha, de correr uma maratona. Dialogar com algumas questões que o Renato apontou ontem. Eu acho que tem algo que une os três, tanto a mim, Renato e a Tupino, nenhum de nós teve uma formação preocupada com temas de ensino de filosofia. Nós chegamos a esse tema por caminhos muito diversos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E, por fim, também tentar reagir de alguma forma a algumas coisas que eu ouvi nos pós-graduandos ontem à noite. E aí começa um pouco... Só um parênteses, né? Embora eu tenha dito que eu não vou... Ah, é aqui. Embora eu tenha dito que eu não vou falar de filosofia, não tem nenhum tema de filosofia, tem um problema filosófico que vai estar por trás da estratégia que eu usei para usar os meus cinco minutos, não, são vinte minutos, né? Os meus vinte minutos, que é a questão da contação de histórias. Então eu quero que, embora eu não vá falar sobre isso, não vá definir esse conceito, eu quero que vocês mantenham esse problema no horizonte, porque ele tem retornado à filosofia prática contemporânea das mais diversas perspectivas, para enfrentar os mais diversos problemas, seja em filosofia, seja em ética, seja em filosofia política, e eu quero que vocês mantenham essa ideia da contação de histórias no horizonte, para pensar no modo como eu escolhi fazer a minha apresentação para vocês hoje aqui, em todos os detalhes para os quais eu vou chamar a atenção. Bom, dito isso... Obrigado. Dito isso, pessoal, embora a ideia seja fazer uma oficina, discutir questões de ensino, eu não queria fugir da primeira pergunta, que está guiando a semana acadêmica, que é, afinal de contas, quem nós somos. E por que que... Então, nesse slide, eu fiz uma projeção bastante grosseira, de uma forma bastante simples de responder quem nós somos. Bom, a gente pode responder quem nós somos olhando para os dados. Então, nós vamos olhar, fazer os cortes lá do IBGE, por exemplo, o corpo docente é composto de 24 professores, 7 professoras, 17 professores, majoritariamente gaúchos, unanimemente brancos, com uma faixa etária que vai dos 34, 35 anos aos 60, a maioria é gaúcho, alguns paulistas, dois estrangeiros, um mineiro, uma carioca. Então, isso poderia... Eu não quero dizer que isso tem um impacto direto sobre o modo como se faz filosofia, mas eu quero dar de barato que... Bom, vamos supor que tem. Vamos supor que tem e vem onde é que a gente chega. E ver se os conclusões a gente pode extrair daí. Mas, de todo modo, isso nos permitiria recortar o perfil do departamento de uma certa maneira. Bom, depois a renda dependeria da composição familiar, do estágio na carreira. Nós temos aqui, por nós, a presença de um recente professor titular do departamento. que também, eu acho que tem um... Mas, teria uma outra forma de entender quem nós somos, não a partir do recorte desses dados, mas a partir da história de vida de cada um. E se nós fôssemos analisar o modo como o departamento tem se configurado nos últimos anos, nós vamos ver que há um processo de, para usar uma palavra mais fraca, de pluralização do perfil do corpo docente. E o mesmo vai acontecer no corpo docente. Então, a gente poderia pegar e fazer a mesma coisa para responder essa pergunta e olhar para o corpo docente. Então, nós somos por volta de 400 alunos. São 177, se eu não me engano, na licenciatura. 168, eu acho, no bacharelado. A licenciatura tem um número um pouco maior de alunos. Acho que, se eu não me engano, majoritariamente mulheres. O recorte etário já é muito mais computado, porque nós temos alunos que recém saíram do ensino médio, até pessoas que são mais velhas que são mais velhos professores, o que é muito diferente de outros cursos. Então, se você pegar a engenharia, por exemplo, majoritariamente, são alunos recém-egressos do ensino médio, buscando a primeira formação. Então, há um certo tipo de preocupação do graduando com relação à estrutura do curso, o que é radicalmente diferente de uma filosofia. Bom, então, para aqueles que assistiram à exposição do Rafael ontem, na minha pergunta, lá pelas tantas, eu cheguei a perguntar para o Rafael se ele acha que o fato de ter mudado a característica, nos últimos 20 anos, talvez menos, do corpo discente, e progressivamente mudado as características do corpo docente, se isso tem impacto, ou qual é a relação dessa mudança com o processo de profissionalização da filosofia. Vocês devem lembrar que ontem o Rafael falou que nós entramos na filosofia preocupados com um problema. A Graziella falou sobre isso na mesa da noite também. Ela disse, olha, eu tive uma dificuldade em identificar com a filosofia porque eu não encontrava nesse currículo um problema que me motivava. Bom, num registro no qual você tem um número menor de alunos com um certo perfil socioeconômico, como eu disse, majoritariamente, homens brancos e grestos de histórias da classe classe privada, da classe média, ou ensino público, quando o ensino público era voltado para um outro perfil socioeconômico, você vai ter uma outra percepção dos problemas filosóficos por parte desse corpo discente. Agora, quando você tem um processo de profissionalização da filosofia e de expansão para um perfil muito mais heterogêneo, muito mais complexo, talvez as preocupações teóricas sejam outras. assim como a dependência de algo que você tinha que fazer para viver da filosofia também seja outra. E isso vai incluir, entre outras coisas, a preocupação com dar aula em ensino médio e com 35% de idade. E agora vem a pegadinha de profil. Como é que eu resolvi contar isso para vocês? Eu resolvi contar isso para vocês quando eu conheci a Priscila. Quando eu disse para ela que eu ia fazer isso, eu havia dito que eu tinha conhecido ela que ainda foi entregar a dissertação de mestrado para ela, que é o professor do qual o Rafael já fez referência ontem. Para vocês sabem, Priscila fez uma dissertação em uma distópica, que depois foi reconhecida pela Ampof, um prêmio de distinção naquele ano. Ou seja, ela fez uma dissertação preocupada com um problema específico de filosofia e para, de algum modo, dialogar com um debate de ponto de exigência, análise de texto nas melhores características desse departamento. Ou seja, a reconstrução interna e o esclarecimento físico. Bom, quando a Priscila foi entregada à dissertação, eu era aluno do Botanthar. E eu a encontrei na porta, eu me lembrava disso, e eu perguntei, ah, e aí, acabou, né? Ela disse, agora falta só a defesa. O que ela não sabia que eu contei para ela foi que eu já tinha lido boa parte da dissertação dela. Porque ela tinha passado a dissertação para um colega, que estava fazendo a minha disciplina, e como as aulas do Botanthar eram sempre muito precisas, muito eruditas, mas, por vezes, os alunos estudavam os outros alunos para acessar algumas temáticas que eram, então, tão carecidas. E a dissertação da Priscila, que foi no livro, era uma dissertação voltada a um debate muito específico, teve um papel muito importante para que nós acertassem a dissertação. Ou seja, ela serviu como um recuo para que nós nos integrássemos a uma certa por cento. O que é muito importante. É que, na verdade, eu te conheci antes disso. E foi numa ocasião, acho que parecida com essa, que é bom que o André esteja, porque tinham outros dois, eu lembro que o André esteja, que um deles, inclusive, o nosso colega, que o departamento fez uma atividade para que os alunos apresentassem, os próprios alunos de graduação apresentassem para os seus colegas ingressantes, o que eles faziam. É que eles explicassem esse raio de hábito afinal de contas. Como é que a gente responde aquela pergunta do que fazíamos? Bom, e dentre essas pessoas estava a princípio. Já, eu não me lembro, eu tenho a menor ideia do que o teste, mas provavelmente deve ter dito que ele tinha que fazer alguma pesquisa em ética do STF. O Jônidas estava presente também, acho que era da mesma direção, estudava canto, na época eu acho. o Fábio Mendes, que estudava Berkeley com o André, os dois eram todos os orientadores. E mais a Itá, que é uma grande amiga dela, a Cecília Marilis, que ela estava em mim, e também o meu, que é o STF. E ali, eu já os vi falando sobre coisas que eu não fazia a menor ideia do que eles faziam. E eu estava numa situação muito parecida com alguns de vocês. Eu também não fazia a menor ideia de por que eu estava com o STF. Eu tinha, isso é importante. como o Rafael disse ontem, eu tinha uma questão que me motivava, para aqueles que já foram meus alunos em coisa que a política sabem, era uma questão vinculada à política. Eu não tinha muita clareza ainda que o meu interesse estava voltado para uma abordagem de ciência política, de teoria política, de filosofia política, mas eu tinha clareza de ter certos pontos que me interessavam, era a questão que me movia. Mas eu depois, durante a minha formação, eu acilei entre esses pontos. Mas o que eu queria marcar aqui? O que eu queria marcar para vocês, é que vejam bem, desde o meu primeiro contato com a Priscila, ela estava lá apresentando a sua pesquisa de ponto em Aristóteles, cujo objetivo, talvez, ela pode me permitir, não fosse escrever um trabalho cuja função seria esclarecimento de dados, ou cuja função seria para que alunos do ensino médio, de graduação mesmo, acessassem o debate mais completo. E hoje, nós estamos aqui. Os dois, por caminhos muito diferentes, falando para vocês sobre, fazendo essa oficina de transposição de barco. Bom, naquela época, até hoje, as coisas me daram muito. Como eu disse, por isso que eu comecei com essa descrição quase sociológica, tanto de porto de cinto, quanto de porto de cinto. O currículo, naquela época, do bacharelado e da licenciatura, ele era muito próximo de algumas cadeiras da licenciatura, que eram realizadas todas na propriedade de cinto assim, e uma guerra que eu me daria somente para a licenciatura não indivídua. Bom, como eu disse, por caminhos muito distintos, nós chegamos a esse interesse que é a licenciatura. Aí, em virtude da minha atividade profissional, então, a pessoa é ator, é ministrada, é doutorado, depois, depois ela pode contar por que ela começou a se preocupar com a licenciatura. No ano de 2020, eu digo, desde aqueles dias, com a licenciatura científica, essas preocupações, e eu, por uma preocupação prática, então, terminei a graduação, terminei o mestrado, terminou a bolsa, e a gente ia trabalhar e eu fui dar aula. Fui dar aula do ensino médio de filosofia e sociologia. E aí, eu tive que me afrontar com a seguinte pergunta, bom, como é que eu vou traduzir o que eu aprendi na graduação para esses alunos? Quais são as técnicas que eu vou usar aqui para traduzir esses problemas para os meus alunos? E aí, aqueles que foram os meus alunos ou são os alunos do seminário de ensino, eles sabem que quando eu digo isso, eu tenho um adversário no livro. Eu tenho escrito sobre o ensino de filosofia e em um dos seus livros ele diz, olha, vamos fazer diferente, depois eu digo que é o meu adversário. Então, tendo isso em vista, pessoal, o que vocês acham que a gente faz? é uma oficina. Precisa, tem as perguntas, mas Precisa, por que vocês acham que vocês estão sendo treinados? Tanto junto do bacharelado quanto do bacharelado? Pode dar palpite na área do outro também. que a gente faz o que vocês acham que a gente faz Obrigado. Obrigado. Obrigada. Está só para eu dar a boa tarde também, não é? Então... Está bom, então. Pegadinha ali. A gente pensou agora, então, em começar, depois dessa apresentação do Nicolai, vai fazer uma espécie de brainstorming. Puxar um pouco com vocês para motivar as nossas considerações sobre transposição didática, que tem a ver com o que o Nicolai disse, tem a ver com a identidade do curso também. Então, retomando a pergunta, o que fazemos? Eu acho que, de repente, a gente pode precisar um pouco mais...